Bem-vindo ao canal Tecleigo. Nesse vídeo, vamos mostrar uma das possibilidades de solução do problema da atualização para o Windows 11 do notebook Samsung Book E20. No aparelho em questão, todos os arquivos desapareceram após a atualização e nem mesmo é possível utilizar o sistema porque o mesmo está travado na área de trabalho. A opção que resolveu aqui foi pressionar os botões Ctrl, Alt e Del. Clicar com o botão esquerdo do mouse ou o touchpad no ícone de Liga e Desliga e clicar na opção Reiniciar. Em seguida foi só aguardar a reinicialização. Deixe aí nos comentários se isso resolveu o seu problema. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado!